Fala amigos, aqui em Fallout Night, bem-vindos a Esbuscade, é um jogo de terror de zumbi pós-apocalíptico que mistura uma fase 3D de um jogo pixelizado. Então vai misturar duas características de jogos diferentes, em uma só, você acaba jogando com zumbi, é bem interessante, tá na versão demonstrativa ainda desse jogo. Vamos lá, vamos jogar, se você é novo no canal aí, se inscreve e bora, vamos dar um Enter aqui. O jogo já mostra aqui os pixels aqui, né? Pra quem não sabe o que é pixel, é vários quadradinhos que montam uma parte de algum cenário de algum jogo, algum boneco, alguma coisa. Então bora lá, já dá pra ver aqui que tá meio pixelizado e bora, vou dar um Enter aqui. Uou, corvos, mano. Olha lá, tá vendo, mano? Dá pra ver muito bem, tipo, o lugar, tipo, os pixels voando, velho. Vamos lá, a gente tem nosso estômago aqui, um euro, o que que é isso aqui? Um sapato, velho? Dá pra comer aqui. Ah, tá. A gente não pode deixar abaixar o negócio. Tem sangue aqui, velho. Pixelizado também. Tá tudo pixelizado, velho. Tá misturando muito 3D, velho, com o jogo pixel. Olha que da hora, velho, a lâmpada. Hum, a gente vai ter que ir pra lá. Isso daqui é lixo? É lixo, eu vou comer. Mãe. Home. Ok, vamos pra lá. Biohazard. Lembrou residentível isso daí? Olha a referência. Dá pra entrar aqui? Não dá. Hello? Tem mais lixo aqui, velho. Caraca, todo lugar tem lixo pra gente comer? Mano, olha a lua. 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 Eita, porra. Zumbi, mano. Deixa eu comer mais lixo. Tá, é estranho um zumbi que, tipo, ele come lixo na vez de pessoas. Tá, a gente já encheu aqui o estômago dele. Vamos continuar. Caraca, tá muito tenebroso isso, velho. Dá pra entrar pela janela? Não dá. Ok. Pra cá, pra cá. Uh, tem mais sangue. É sangue aquilo ali? Não é. Não é. Tô perdido, velho. Ok. Tome aqui. Cara, eu escutei muito alguém chorando. Ai, tô com o cu na mão, velho. Vai dar merda, vai dar merda. Quer ver? Não, é pra cá. Eu sou um zumbi, velho. O que pode dar merda é pros outros, não pra mim. Vou coçar aqui minhas dobrinhas, peraí. Pronto. Hello. Mano, tem lixo em todo lugar. Eu vou comer aqui também, velho. Porque eu tô com medo de morrer, velho. Ok. Que bosta, velho. Hello? Não corre de mim, velho. Eu não vou matar você, não. Por que tem sangue aqui, mano? Ai, eu vou morrer, velho. Tem alguém atrás de mim, não tem? Não, não. Preciso de lixo. Quando a gente tá sem lixo, nosso estômago fica vazio. Então a gente tem que comer, senão os zumbis morrem. Ok. Para, para, para. Fui. Jogo quebrou, mano. Mano, eu quebrei o jogo. Você tá correndo pra onde, velho? Você vai atravessar a parede. Vou ter que morrer. Vou ter que morrer, mano. Morreu, morreu. Morreu. Game over. Tá, voltamos da parte que a gente parou. Não era pra ter quebrado o jogo ali, só que eu quebrei. Simplesmente, quebrei o jogo, velho. Tá pra cá, né? Beleza. Espero que ela não esteja bugada lá ainda, velho. Ela tá bugada lá de novo, não acredito. Não. Não tá quebrado. Alô? Olá? Não, 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 não mata ela, velho. Não, não, não. O estômago dele até enche... Nooooooo... What the fuck, velho? Eu abri... Nossa, velho. Agora dá pra ver nossa mão. Nossa, velho. Nossa, velho. Vamos. Caraca, agora tem um monte aqui, velho. Nossa, tem até um sem cabeça ali na frente. Caraca, velho. Eu matei a menininha, mano. Não que eu queria, mas matou. Não tenho culpa. Olha aquilo ali sem um pedaço da cabeça. Cara, que da hora, mano. Dá pra gente tocar. Nossa, velho. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não dá pra clicar. Isso daqui é só uma introdução do final do jogo, né, velho. Não dá. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É bem legal esse negócio de misturar dois gêneros de jogos diferentes. O pixelizado e o 3D. Colocar em um só. Já que tá na versão demonstrativa, não teve muito o que mostrar. Eles só mostraram como que vai ser o jogo daqui pra frente. Bem legal. Quando o jogo é desenvolvedor pequeno, é muito bom mostrar. O que eles têm pra mostrar é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário. É muito importante. Valeu, gente. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.